A gente não vai gravar tudo, pessoal, mas a gente vai fazendo de um a um aqui, olha, educando o cavalo, alguns que falharam, e refazer aqui no copo. Esse aqui é um 572, já vamos identificando e fazendo enxerto. Material. Do outro lado a faca. Vamos ver. Lembrando do processo que a gente vai fazer aqui, pessoal, é do copinho. Desse lado e desse lado, vamos ver. Vamos ver. Desse lado e desse lado, vamos ver. Você já viu como é que... Vamos podar agora, né, ver se estão secos ou não. Tá verdinho ainda. Verdinho, ó, pessoal. Você viu, dois meses na geladeira e tá verdinho o material, olha. Bom pausar. Você já faz antes, já desenrola antes. É, a primeira eu faço antes, ficou mais fácil de... Olha. Faço um e outro, né. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. o canivete do canivete estreando o canivete você ganha eu dá na verdade isso aí eu comprei do meio de São Bento e Sapucaí o enxertador oficial esse você gostou mais Silvio não pegando melhor viu cortar é bom né bem afiado né é muito bom né ferro fundido o que você está procurando? o banquinho fazer o banquinho também nesse a gente não vai usar barbante então? não só a fita e o copinho então? o que você está procurando? aquele furo antes né? é aí você vai travar com a fita crepe aí o bom da blusa cheia de bolsa é isso né? cheia de bolsa eu não acho mais né? agora você vai travar na madeira e no copo? para o copinho não ficar pulando né? vou colocar a fita também ficou muito longe essa madeirinha né? é que como ele estava muito inclinado pessoal mas o site está retinho mesmo e pronto agora é só esperar a data né? coloca a data né? pega a plaquinha acho que é mais fácil se você quiser esquecer canetinha? será? sempre lembrando pessoal é legal fazer de lápis a gente está fazendo canetinha aqui de cd para adiantar mas depois a gente vai mudar beleza vamos guardar né? vamos lá que o dia é longo vambora pessoal galão aqui ó ver se alguém quer comprar só alegria amigos do canal hoje a gente passou o dia aqui refazendo enxertos de uva que falharam mudando o sistema conduzindo uvas para nossa aula do dia 14 com o Sérgio Semedijan tá? então a gente está organizando ainda tentando organizar os caminhos olha da melhor forma para o pessoal poder ter essa aula e agradecer o Silvio hoje que deu essa força aí a gente fez muito enxerto aqui e vamos deixar muitos para vocês fizerem ainda aí Silvio manda um oi pessoal oi pessoal curte aí curte aí a gente fez ó sol de matar hoje o negócio foi difícil a gente nem fez vídeo aqui pessoal tem muito conteúdo mas não dá para fazer porque senão o serviço fica para depois vamos lá tchau para vocês vambora foi